Olá, pessoal, tudo bem? Priscila aqui mais uma vez, trazendo um vídeo para vocês. Concluí meu tapete do desafio do grupo da Sirlene Artesanatos. Olha que linda. Eu ainda não pesei, então já vou estar aproveitando que a minha balança está aqui perto e vamos ver quanto que ficou pesando cada de noite, tá, pessoal? Agora são 8 e 10 da noite, sábado, dia 9 de setembro, então faz um pouquinho de sombra, né? Mas vamos ver se dá para estar gravando. Ó. Lembrando que eu trabalhei com o fio 8. Um com 402 gramas. E o outro, 410 gramas. Os dois, 824 gramas. Não, pessoal, deu uma oscilada aqui, ó. Coloquei de novo, um tá dando, ó, 415. O primeiro que deu 402, agora deu 415, vamos ver esse. Ó, 410. Então, deu diferença de 5 gramas. É um do outro. Agora eu vou abrir. Ó, pessoal. Essa parte eu já tinha mostrado, né? No vídeo anterior. Dessa... Base que eu tinha feito. Aí eu coloquei... Aí eu coloquei... Então, esse aqui é um meio rosê, né? Acho que é um rosê. Aí eu coloquei o bordô, tá? Tudo fio 8. Esse é da... Euroma. E esse é o... O folha. Então, é tudo bordô. Ó. O biquinho. Que ela ensinou mesmo. Só aqui que não foi o square dela, tá? Ah, sim. Esse square... Apesar de estar mesclado, não dá pra... Ver direito. Mas essa florzinha que eu peguei do canal da Esmeralda Crochê. Eu vi outro dia uma produção dela. Então, tipo assim, uma cor só aparece bem a florzinha. Achei tão linda. Aí eu cacei lá nos vídeos anteriores dela. Achei a videoaula. E fiz. Então, ela só numa cor fica bem mais bonita, né? Que aqui é mescladinho, mas tá bonito também. Porque no vídeo não pega direito, né? Desculpe os barulhos de fundo. Minha menina tá comigo. Pra ela ficar conversando lá com os botões dela. Olha que linda. Agora vamos ver se eu vou conseguir medir. Ó, pessoal. Eu coloquei minha trena aqui. Tá vendo, né? Não picou até o outro. Setenta e oito centímetros. Agora vamos ver o... Grandão, né? Ah, mas eu gosto de tapete grande. Vamos ver aqui. Como é que escapou? Tá ali. Cinquenta. É, cinquenta e dois. Então, ficou quatrocentos, né? E dez gramas. E setenta e oito por cinquenta e dois. Não, setenta e oito por cinquenta mais ou menos, né? Depois ele vai dar uma sentada. Que bonito esse detalhe, ó. É... Eu não fiz nenhuma adaptação da videoaula dela. E também não fica... Fiquei com medo de dar uma emborcada aqui nessas hélices, né? São seis. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiquei com medo de dar uma emborcada, mas não deu. Do jeito que ela ensina aqui... Aqui nas curvas você pula dois pontos altos. Aí fica parecendo que você pulou só um, porque você tem que fazer esse cruzado aqui, né? Então, só fica um solto. Mas você pula dois pontos altos e na lateral três. Dá pressão que vai repuxar, mas... Depois fica bom. E como é fio oito, né? Então... Eu fiz exatamente como ela falou, pra não dar nenhum problema, que é honra ficar desmanchando, né? Já não basta uma base, que aqui eu esqueci uma hélice. E depois... Aí desmanchei três carreiras do... Do... Bordô. Aí arrumei a base, né? Aqui eu tinha feito só três pontos altos e não fiz hélice. Tá. Aí arrumei. Aí terminei uma base, essas duas cores. Quando eu pego a outra, termino a quarta aqui com a carreira. Também pulei ponto aqui no início. Falei, misericórdia. Aí vai desmanchar de novo, mas tá bom. Foi falta de atenção, né? Que a gente acaba indo... Tá contando, depois para de contar e daí esses... Esses B.O., né? Mas olha que linda. Exatamente essa cor que vocês estão vendo, ó. Esse... Um rosê, né? E esse bordô. Fio oito, os dois. Aí... Acho que aqui também ficaria legal fazer... Sem square, né? Fazer aquela base assim, oval. Acho que ficaria um tapete legal também. Então, eu fiz o parzinho, né? Ó. Não tem necessidade de abrir o outro, que ficou igual. E gastei oitocentos, né? E vinte e cinco gramas, né? Total de barbante aqui, como... Conforme eu pesei, né? Então, como eu já falei no vídeo anterior... A Sirlene, ela tem um grupo no WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo dela, tem que entrar em contato com ela pelo Instagram. É o mesmo nome, Sirlene Artesanatos. E... Ela te adiciona lá. Aí, se você quiser participar desses desafios... Desafios quinzenais que ela faz, né? Mesmo que você não tiver canal, ela divulga o seu trabalho. Aí, você vai estar concorrendo a um PIX, né? Ela faz um PIX de vinte reais. PIX de vinte reais para as participantes. É... Por sorteio, né? Claro. A sortuda ganha vinte reais. Mas, como eu disse... O que vale também é a intenção, né? Porque a gente acaba fazendo peças diferentes. E... E... Ela divulga, né? O canal da gente. Assim, é muito bom. Vale a pena participar mesmo. Sorteio já fala, né? Coisa de sorte, então... A gente pode... Tem que pensar positivo, mas não pode ficar contando, né? Mas, vale a pena realmente participar. É muito legal. Então, sai várias combinações diferentes. Fica muito bom os trabalhos das meninas que participam. Olha que bonito. Tirando a trena, né? Ali do lado. Eu achei que ficou lindo. E grandão, né? Então, pessoal, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilhe. Deixe um coraçãozinho pra mim. É... Não esquece do meu joinha. Porque isso também ajuda a estar... Indo o meu vídeo pra mais pessoas. Assiste até o final também, porque ajuda nas horas, né? Nós que fazemos vídeo e precisamos das horas. Tá bom? E inscritos também, né? Se você não é inscrito, não paga nada pra se inscrever. Tá bom, pessoal? E... Compartilha se você gostar. E souber que alguém gosta também desse... De trabalho de crochê, tá bom? Então, vai lá no canal da Sirlene. Sirlene Artesanatos. E veja... Os trabalhos dela. E eu vou deixar o vídeo dessa... Link dessa videoaula na descrição aqui pra vocês, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham um excelente domingo. E uma... Excelente semana. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.